A nossa equipe flagrou, na manhã de hoje, um acidente que aconteceu no cruzamento das ruas Oscar Guimarães com a rua Monitomé, envolvendo dois veículos, um Corolla, esse aí que você vai vendo, e um Onix. O Corolla acabou cruzando ali a preferencial e acabou atingindo em cheio o Onix. Olha só o estado que ficou o Onix. No Corolla havia somente a condutora, graças a Deus não se feriu, e no Onix havia uma mulher, inclusive uma criança também, que graças a Deus não ficaram feridos, somente dando os materiais. A gente chama a atenção dos motoristas quanto aos cuidados no trânsito. Atenção você que está ouvindo a gente pelo rádio, está dando aquela carona para a gente. Cuidado, principalmente quando o tempo fecha, quando a chuva cai forte. Na manhã de hoje não estava nem chovendo muito forte, mas todo cuidado é pouco. Essas ruas aqui de Três Lagoas também, tem vezes que é complicado você decifrar quem que é preferencial e quem que não é. Você está na preferencial em uma, daqui a pouco você já não está mais na preferencial, daqui a pouco você tem que parar. Por isso você tem que ficar ligado. Nesse caso em específico, graças a Deus, foi só danos materiais, menos mal. Eu conversei ali com o pessoal ali no local, as motoristas e as condutoras não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, mas contaram que passaram um susto ali, foi um susto tremendo. A condutora, inclusive do Corolla, contou para a gente que não viu, não viu que o veículo estava vindo. E como ali é preferencial, ela acabou acelerando um pouquinho mais ali e bateu no ônibus que estava na preferencial, que estava cruzando ali. Prudência, prudência. Outra coisa, cinto de segurança. A gente fala muito, ah, mas eu não vou utilizar, eu vou só até aqui. Cinto de segurança ele é feito para utilizar. E já fala, segurança, para você motorista ter mais segurança. Então, vamos utilizar o cinto de segurança, vamos respeitar os limites de velocidade dentro e fora da cidade, para que nós possamos diminuir os números de acidentes registrados aqui em Três Lagoas.